Esminov apresenta dia vinte e oito no Cassino Hall, DJ Oliver tocando só as melhores. As inscrições para o vestibular da Unopar, a maior universidade de ensino à distância do Brasil estão abertas e os candidatos concorrem a vagas nos cursos de licenciatura, bacharelado e superior em tecnologia. Em todo lugar, todo dia, o dia todo, a música não para. Mais FM, Metrópole FM, Interativa FM, Amor FM. De segunda a sexta, Jornal da Clube. As notícias na hora em que elas acontecem, como imparcialidade e a credibilidade da Clube FM. Number one, the number one hit music channel. Best Music Radio, every day, every day.